Tudo bom, pessoal? Hoje, domingo, tô indo buscar o Rafa na casa de um amigo dele logo ali, logo ali de Mineiro, sabe? Logo ali, 600 quilômetros. Mas eu quero conversar uma coisa pra vocês, porque eu tava agora, tô saindo da casa de um amigo meu e tô indo lá pegar o Rafa pra depois a gente ir lá pra nossa casa e eu quero aproveitar e conversar com vocês. Mas eu esqueci o microfone de lapela, portanto, tô gravando direto com o microfone do telefone e eu espero que fique boa essa gravação aqui, certo? Então vamos lá, quero comentar com vocês aqui, porque uma crise, o Pablo e, obviamente, os filhos deles, eles foram nossos clientes, foram meus clientes, na verdade, há uns 4 anos atrás, 5 anos, talvez. Hoje, eles são nossos clientes também de EB2, são meus amigos, eu fiz o E2 pra eles há 4, 5 anos atrás. Agora, eles estão com o EB2 também conosco e eles, eu vou, inclusive, deixar aqui o canal deles pra vocês, o Instagram deles pra vocês, porque eles dão diversas dicas aqui pras pessoas que estão se mudando pros Estados Unidos, que estão chegando, que, assim como eles, passaram pelas dificuldades, vão passar, na verdade, pelas dificuldades que eles passaram. E a Cris mandou pra mim um termo, né, de dispensa, de responsabilidade, vamos dizer assim. É muito comum isso acontecer aqui nos Estados Unidos, tá? E, inclusive, algumas pessoas comentaram, parece que comentaram com eles ali, que aquilo ali não era válido, e, enfim, vou contar a história aqui pra vocês e eu vou dizer pra vocês que nem sempre as informações que as pessoas têm são realmente precisas. Olha que bonito que tá o pôr do sol aqui, são 6 horas da tarde. Vamos lá, o que aconteceu? Os filhos deles foram convidados pra ir num passeio da escola na Disney, tá? E aí, esse passeio, ele, obviamente, todo lugar que qualquer criança, adolescente, às vezes até adulto mesmo, quando eles vão em alguns lugares, eles fazem você assinar um termo de release da responsabilidade deles, do liability deles, né, da responsabilidade civil deles, vamos falar assim, pras pessoas entenderem um pouco melhor. E, quando isso acontece, às vezes os pais ficam um pouco assustados, tá? Porque eles falam, poxa, peraí, se seu filho se machucar, a culpa é sua, a gente não tem nada a ver com isso. Se seu filho se quebrar, a gente não tem nada a ver com isso. Se Deus o livre vai morrer, a gente não tem nada a ver com isso. É um pouco de exagero, tá? Mas isso acontece por quê? Porque, e acontece muito. E acontece por quê? Porque aqui é tudo ao subir, tá? Eu vou te processar. Tudo. Aqui é assim. As pessoas não sabem o quanto custa um processo aqui nos Estados Unidos. Eu sou uma das pessoas que, eu digo muitas vezes, mas muitas vezes isso, cuidado quando você processa alguém aqui. Porque se essa pessoa tiver um bom advogado, o bom advogado que eu quero dizer, não é aquele advogado que vai ficar pilhando você, é aquele advogado que vai jogar real pra você. Ele vai falar, ó, tem uma boa chance de ganhar, vamos pra frente. Vamos, mas vai te custar tanto, tá? Que isso nem sempre acontece. Então, às vezes o advogado ali, ele se empolga com o que ele vai ganhar, ele toma do cliente o que ele pode tomar, o cliente parou de pagar, ele renuncia e tchau. Então, quando você contratar um advogado de trial aqui, ou de alguma coisa nesse sentido, tenha certeza, primeiro, de que você tá com o profissional certo, né? Porque pra você cair na conversa de alguém que vai tomar um monte de dinheiro seu, a chance é muito grande e a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Segundo ponto, se a parte contrária tiver um bom advogado e tiver ali um conhecimento jurídico bom, ele quebra você antes de chegar no júri, antes de chegar no trial, tá? Ele vai fazer você torrar dinheiro ali e na hora que você perceber, você já gastou cinco vezes mais do que você tá eventualmente tentando ganhar da pessoa. Então, isso aqui é muito comum. Tomem cuidado com essas conversas de ah, vou processar que eu vou... Não é bem assim, tá? Segundo ponto aqui. Quando pega esse tipo de... Se vocês virem aqui, vocês vão ver muito acontecer, muitas placas, principalmente na Flórida, vocês vão ver muito isso. Placas de advogados de personal injury, que é exatamente isso aí, tá? Advogados que entram com processos pra cobrar quando tem um acidente de carro, quando tem um acidente qualquer, quando tem uma, sei lá, uma batida, um slip and fall, uma pessoa escorrega, cai, ou a pessoa tá dentro de um estabelecimento comercial e comeu, sei lá, comeu alguma coisa, passou mal, ou quando... Isso aí são advogados, neste caso específico, que geralmente eles cobram no sucesso. Ou seja, o acordo que eles fizerem com a seguradora daquele comércio, ele vai pagar, ele vai fazer um acordo e ele vai pagar pro cliente dele um percentual e vai ficar com outro percentual. Certo? Mas quando você entra com... com esse tipo de release, de liability, e aí é que pega. Porque a Cris falou pra mim, não, mas... Inclusive quando eu postei isso aqui, um monte de gente veio dizer que alguns advogados vieram dizer pra mim que isso aqui não vale nada, que eu podia assinar, que não tava nem aí. Não é assim. Sugiro a vocês, quando vocês têm algum tipo de dúvida, de duas uma, tá? Ou vocês entram no Google ali e fazem uma pesquisa pra ver se aquele negócio é válido ou não, ou vocês conformam, vocês ligam e consultem um advogado daquele estado específico que trabalhe nesta área específica. Não adianta você ligar pra um advogado de imigração que ele não vai saber te responder esse tipo de coisa porque não é a área dele, tá? Então você precisa ligar pra um advogado que trabalhe com personal injury ou que você trabalhe... ou que trabalhe com trial dentro dessa área civil, certo? E eu fiz os dois, né? Primeiro que eu sou muito amigo de um advogado de personal injury, eu liguei pra ele, perguntei pra ele. Segundo, eu sou muito amigo também de um outro advogado na Flórida, que é os dois na Flórida, na verdade, que ele trabalha especificamente com essa área de trial. E os dois já são bem mais velhos, estão 40 anos no mercado. E eu conversei com eles e eles disseram não é bem assim, não. Se o termo de release estiver bem escrito, com tudo muito claro e a pessoa assinar aquilo, ela está dando release, sim. Então, não é bem assim. Pode assinar que está tudo certo, que mesmo que eles cometam algum tipo de deslize ali, vai ser... você vai ganhar o processo. Não é bem assim. Porém, se no caso desse incidente ou desse acidente, ficar comprovada da negligência da pessoa que foi responsável pelas crianças, nesse caso específico, aí sim o release passa a ser questionável. Certo? Então, lembrem disso. Não é vamos assinando que eu estou tranquilo do mesmo jeito. Não é bem assim. Outro ponto. A Cris me disse, a Cris e o Pablo me disseram que muita gente ali, inclusive inscritos do canal deles, criticaram a decisão deles de não se sentirem confortáveis com aquele release e começaram a dizer, ah, você não vai deixar seu filho ir? Ah, então ele vai crescer bobão, ele vai crescer, se sentir isolado, ele vai sofrer bullying, sei lá o que, tá? Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. É muito fácil as pessoas falarem quando elas não vivem o problema em si. Eu sempre assinei e deixei meu filho ir nesses lugares. Sempre. Quando eu tinha passeio da escola, eu sempre deixei ele ir. Mas por outras razões. Porque eu achava que ele precisava ganhar um pouco de anticorpo, sabe? Falando de uma maneira mais figurada. Mas muitas outras questões eu não deixava. Quando meu filho ia, por exemplo, para jogar basquete, disputar um campeonato estadual, eu ia junto. Ah, mas não pode ir no ônibus. Não tem problema. Eu quero saber a hora que o ônibus vai sair porque eu vou atrás do ônibus. E eu sempre fui assim. Tá? Se meu filho ia com um passeio de escola para a Disney, ele ia. Mas eu saía de Miami na época que eu morava lá e ia de carro atrás do ônibus até chegar na Disney. Passava o dia, me encontrava com amigos e ele lá brincando. no final do dia ele voltava comigo no meu carro para Miami. São três horas e meia de carro. Tá? Então eu saía de manhã junto com o ônibus, ia junto com o ônibus e voltava. Ele ia para o passeio. Mas eu ia atrás, deixava ele brincar, ficava lá em Orlando quando acontecia alguma coisa. Ah, estou saindo, pai. Beleza. Estou indo aí, estou te buscando, você vai voltar no carro comigo. Ah, mas eu quero voltar com os meus amigos. Seus amigos vão todos dormir criança, passa o dia inteiro na Disney, pulando. Você acha que vai ficar três horas e meia dentro do ônibus pulando depois de um dia na Disney? Não vai. Vai deitar e dormir. Vai para o banco de trás, vai deitar e dormir dentro do carro. Eu vou tocando com você. Então assim, cada tipo de pai tem a sua, o seu receio, a sua forma de criação e a sua forma de educação dos seus filhos. Tá? Eu particularmente prefiro pais muito mais presentes do que pais muito mais ausentes. Eu já tive casos e eu já contei aqui para vocês de pais e mães de filhos com 18 anos, 17 anos me ligando desesperados pedindo para cancelar o green card deles porque eles estavam envolvidos com amigos e péssimas influências que estavam levando o moleque para a droga. Então eles falaram olha, é melhor cancelar o green card dele porque aí ele é obrigado a ir embora e ele não fica mais do lado desse bando de maloqueiro aqui e a gente vai embora para qualquer outro lugar que não seja perto desses caras. Não é o bando de maloqueiro, é aquela história em qualquer lugar do mundo que você tiver. Se você não está presente na vida do seu filho a rua cria e a rua é muito sedutora. A rua ela traz muitas risadas, muito prazer, muita ilusão que para essa molecada hoje é o que eles buscam para sentir aquela falsa sensação de liberdade. Então eu aproveitei esse vídeo aqui para tocar em dois assuntos para vocês. Eu vou pedir para o meu pessoal da edição colocar aqui o termo que mandaram para eles para vocês lerem para vocês entenderem. Eu sugiro, não trabalho com isso então não adianta me mandar um monte de perguntas porque eu não vou ser se você quiser deixar a sua opinião. Eu agradeço imensamente aqui para a gente ter até um debate super legal. Vou até falar para a Cris e para o Pablo responderem aqui as perguntas que vocês deixaram alguma coisa nesse sentido mas eu não sou dessa área eu não sei responder isso para vocês. Estou trazendo informação que esses dois amigos meus advogados na Flórida um de personal injury e o outro de trial que me passaram as informações. Ok? Grande abraço a todos fiquem com Deus deixe seu comentário aqui sobre esses dois temas que eu falei primeiro sobre esses releases que um monte de escola e qualquer parque que vocês forem eles vão pedir para vocês se os pais não estiverem do lado e segundo sobre essa questão de excesso de liberdade para essa molecada que tem me preocupado bastante. Grande abraço a todos fiquem com Deus Obrigado